Jogo duro, vida cara, copo cheio, mesmo bloco Várias notas, várias notas, várias notas, mesmo bloco Muita gata, roupa rara, pique novo, muito calmo Aperta outro, muito salto Armadilha é o retorno, fogo aceso, crack no crack AKJ, 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 AKJ Melhor amiga a marihuana, se olhar torto o bloco te amedronta Da minha garrafa ela se derrama A KGN é o time que elas amam Meus manos só querem fazer mais grana Junk de AK carburando planta Cabine já tá toda marolada Eu tô falando é do setor J Vai de anela quando ouve os trap Ela quer jogar pros criados J Se eu tô no porte a beat me persegue Subindo império a firma dobra as notas AKJ, AKJ, duvido que cê brota AKJ, duvido que cê brota Portando vários malote de droga Contando vários malote de dólar Tem um adesivo na minha pistola E tá escrito GGC Tojota Portando vários malote de droga Portando vários malote de dólar Tem um adesivo na minha pistola Pra me erro de dar espírito GGC Tojota São pretos fumando pretos Predublante isqueiro fumando o dia inteiro Inimigos não botam medo Até quiser sem desespero A flecha acerta o seu dente GG Eficiente Galaxi são vários pães Vadia insistente toda hora quer me dar Contando vários malote de droga Contando vários malote de dólar Tem um adesivo na minha pistola E tá escrito GGC Tojota Cortando vários malote de droga Cortando vários malote de dólar Tem um adesivo na minha pistola E tá escrito GGC Tojota Tchau 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 Tchau